Olá, bom dia Brasil, bom dia cidade, sejam todos bem-vindos. Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora tem eu, Nilson Maraújo, trazendo para você o que é notícia na nossa cidade e na nossa região. Hoje é dia 13 de agosto de 2019, terça-feira. Olha aí, terça-feira hoje promete, hein, minha gente? Promete. Você vai se inscrevendo no canal da TV SB Notícias, clique aí também no gostei e ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Tem o WhatsApp também, você manda as sugestões de reportagens pelo WhatsApp, fotos, imagens. O número é 997824426, tá bom? Mande aqui uma sugestão de reportagem para que a gente possa estar indo aí na sua rua, no seu bairro, os acontecimentos das estradas, das rodovias da nossa região. Olha, a família Pisolato está de luto. Morreu na tarde de ontem, segunda-feira. Juvenal Pisolato, aos 93 anos. Ex-prefeito de Dracena, poeta e político, ele administrou a cidade de Dracena no período de 57 a 61. Era pai do então advogado Marco Antônio Pisolato. Os nossos sentimentos. O sepultamento ocorrerá logo mais às 4 da tarde, saindo do velório Berto Lira para o Cemitério da Paz, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Fiquem então os nossos sentimentos aos amigos e a todos os familiares. Olha, a Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara do Oeste apreendeu ontem dois adolescentes, um de 15 e 16 anos, acusados de ato infracional, tentativa de furto no Distrito Industrial aqui de Santa Bárbara do Oeste. Foi por volta das 10 e meia da manhã. Veja aí, estava tentando roubar aí, ó, está vendo essa caixa de energia? Olha, mas cada uma, né? Essa garotada de hoje em dia, não? Olha, a equipe de apoio tático da Guarda Civil, sob o comando da sub-inspetora Juliana e os GCMs Ferreira, Silone e Guerreiro, compareceu até a rua Guaicurus, onde funcionário de um galpão comentou o caso, tá? Os dois adolescentes foram apreendidos, levados até o plantão policial, mas foram entregues aí aos seus responsáveis. Olha, estão marcadas para o próximo domingo, dia 18, às 9 horas da manhã, vai ser na faculdade Anhanguera, aqui em Santa Bárbara do Oeste, as provas do concurso público número 1 de 2019, da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Veja aí, as provas são voltadas aos cargos de professor de educação especial e médicos generalista, mastologista e neurologista especialista. Os candidatos devem comparecer ao local e horário indicados de suas provas escrita com antecedência, portando RG original ou documento oficial de identidade com foto e o protocolo de inscrição. Caneta esferográfica azul ou preta, né minha gente? Lápis e borracha. É o Jornal da TV SB Notícias e você acompanhando aqui com a gente ao vivo, que muito bom você dos outros estados também, todo o nosso Brasil acompanhando aqui a nossa live todas as manhãs. E é claro, você que está aí em casa, acompanha no seu almoço, à noite quando você chega em casa, a Polícia Militar de Limeira recuperou ontem, veja aí, uma carga de insumo, de insumos agrícolas, avaliada em mais de um milhão de reais, um milhão e duzentos mil, que foi roubada na cidade de Ituiutaba, lá em Minas Gerais. Foi no sábado isso, foi no sábado e uma denúncia anônima levou a equipe da polícia até a um posto que fica ali nas margens da rodovia Ayanguera, a SP-330, onde os policiais encontraram um caminhão com placas adulteradas. Um dos suspeitos de participar do crime em Minas Gerais foi preso aqui no interior, em Sumaré. De acordo com a Delegacia de Investigações, a DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Limeira, o motorista não foi reconhecido como autor do roubo, ele estaria apenas levando a carga para outro lugar. Mas, mas, ele também acabou detido. Dá uma ação, então, da Polícia Militar aqui da nossa região de Limeira, com o apoio da Polícia Militar de Sumaré. Bom, acabou? Acabou! Acabou, minha gente! Mas, amanhã, o Nilson Araújo volta. É rapidinho o nosso giro, rapidinho, para que você possa, como eu disse, estar sempre acompanhando, né, de manhã as principais notícias, no meio do dia e também, no finalzinho da tarde, início de noite. Para você, uma ótima terça-feira. Lembrando, olha aí, hoje, terça-feira, tem sessão da Câmara aqui em Santa Bárbara do Oeste, duas da tarde, hein? Vá lá na Câmara Municipal, porque você lá tem voz também, claro. Tem que acompanhar aí o trabalho dos vereadores do Poder Legislativo aqui no município de Santa Bárbara do Oeste, para a gente poder, claro, fazer as coisas andarem. Se nós não cobrarem o que é de direito nosso, da nossa cidade, as melhorias, quem vai? Nós somos os melhores e maiores fiscalizadores aqui da cidade. A Leonilda, opa, Leonilda da Silva, bom dia! Está assistindo a gente agora lá em Terra Roxa, Paraná, interiorzão. Já fui para a Terra Roxa, Paraná, uma maravilha, hein? Ah, tudo de bom, interiorzão lá do Paraná. Valeu, Leonilda! Forte abraço, obrigado por acompanhar aqui todos os dias o Jornal da TV SB Notícias. Valeu, minha gente! Tchau e até amanhã!